E ela é linda tipo a Rihanna, mais linda do que a Ariana Bronzeado dela me encanta, do praia o mar do T-Gabana Foi eu quem trouxe ela aqui Desafio ela pra descer até o chão sem deixar o copão cair Esse que é o pique do I&C Desbala na orelha, quebra tudo no baile Saco dinheiro de show, passo e te leva pra bem longe do país O que eu faço é no quarto milho, passo e te leva pra longe daqui Duvido se eu não vai vir Difícil de resistir Sei que você gosta disso E ela é linda tipo a Rihanna Pra um viado dela me encanta Ela é uma morena pra I&A Avistei ela em Copacabana Ela gosta do meu som, falou que eu tenho dom Lembro da noite passada, falou que o que eu fiz foi meu bom Que replay vai ter um milhão, isso é culpa do meu som Tudo isso é culpa do dom Isso é culpa do meu som Ela fechou no meu corte, falou que ele tá bem disfarçadinho Americana na régua, essa marca registrada dos I&C I&C, ela quer os I&C I&C, ela quer os I&C Chama, ela venceu 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 lindátil pra Rihanna Pranseado dela me encanta Sei que ela quer tá na minha onda Mas acaba tendo na minha cama Tchau